pela nossa assessoria de imprensa, mas estou dando um exemplo, entendeu? Que o jogo que nós... é importante, a camisa do Botafogo é muito forte, a camisa do Botafogo tem que ser respeitada, e nós temos, e nós quando conversamos, nós mostramos a força da camisa do Botafogo, que é o Botafogo, paga em dia, porque, porra, na própria pandemia, com o time indo para a terceira divisão do futebol brasileiro, para a Série C, o Botafogo nunca atrasou um dia o salário, isso aí tem que ser dito, isso aí tem que bater no peito, ter orgulho, os clubes atrasaram, a grande maioria, teve clube que não, que se manteve na Série B, devendo, devendo aí salários, dois, três meses de salário, e os jogadores no campo suando, dando sangue, Então, o Botafogo, a cidade de Ribeirão Preto, é uma grande cidade, as pessoas, os atletas que vêm morar aqui, estão morando numa cidade importante, numa cidade que é top, então, tudo isso aí, a gente, na hora de conversar, na hora do convencimento, a gente conversa, e também pelo nível dos profissionais que nós temos aqui, na comissão técnica, do treinador, que também é respeitado, isso tudo, nesse momento, vale como credibilidade para que a gente traga o atleta para cá, porque a questão salariais, realmente, às vezes, tem clubes assim, e isso é importante esclarecer para o nosso torcedor, esclarecer para vocês da imprensa, tem clubes aqui no Paulistão que fazem, que o ano deles tem quatro meses, ah, eles têm uma cota de cinco milhões, líquida, que é cinco milhões de alguma coisa, um pouquinho, e distribui isso pelos três meses e meio, pega um dinheiro, guarda, e aí fazem ofertas, às vezes, muito maiores, que os clubes que têm calendário para o ano todo, o clube que tem calendário para o ano todo, ele tem que pensar no Campeonato Paulista, e na série que ele joga, ou na série D, ou na série C, ou na série B, evidente que na série B você tem ainda mais uma cota na série B, sendo que na série C você não tem cota, entendeu? Então, você diminui a sua arrecadação, então você tem que se adequar à sua realidade financeira, mas você não pode ter lentidão nas negociações, você não pode hesitar numa contratação, você não pode, se um clube, por um, dois mil reais, você perdeu o jogador, você pode perder como você disse, eu ofereço 20, o outro clube oferece 50, aí a diferença é gritante, é muito grande, mas no momento que você fica por margem pequena, você tem que ter agilidade na decisão e você tem que ter o comando das negociações, e graças a Deus eu tenho isso aqui dentro, eu tenho autonomia para fazer, dentro do meu orçamento, fazer as negociações, e eu estou muito feliz, porque estou recebendo todo o apoio para poder trabalhar.